Ah não, não, sai desgraçado, não, morre, não, bate em mim, não, pelo amor de Deus, não, eu morri, droga E aí galera, tamo começando aqui mais um vídeo da nossa série Summon Adventures Que tá até com o sistema de postagem meio atrasado devido ao fato de eu estar ocupado com as outras séries do canal E mas galera, vai desculpando aí pelo atraso dos vídeos, mas prometo ser bem épico o suficiente hoje Pra valer por todos os outros vídeos que não foram postados, porque hoje eu estarei ensinando vocês A como invocar o Hello Brian no Survivor, né, mas você vai ter que ir no Criativo pra pegar o bloco de comando Ou ir usando aquele novo comando que adicionaram a partir da versão 1.7, 1.7, ó Que é o Summon que serve pra personalizar e invocar mob, galera E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a invocar o Hello Brian Lembrando, galera, que realmente, realmente não é o Hello Brian É tipo um mob editado com configurações pra ficar igual ele O teleporte dele é meio bugado, então é quase 100% de chance que ele não vai ficar teletransportando toda hora Mas vamos lá, que o que interessa é que vocês querem ver a verdade Deixa eu colocar, olha aí galera Como eu tô no Criativo, ele ainda não me atacou, mas tá aí ele Galera, esse na verdade é um zumbi, né, configurado Que se dá pra ver aqui, por causa da textura da mão aqui, se dá pra ver o verde É, o nick, tudo foi configurado, ó O comando dele tá aqui dentro do bloco Vai tá aí na descrição, galera, o comando dele Pra galera que quiser invocar ele no seu mapa Ou tentar matar ele com os amigos Ele tá muito rápido, galera Muito, muito, mas é Muito, muito, mas muito ainda Rápido, galera E forte também, ele tá com o Send Life Eu vou botar no Survival Caraca Não, não vou pôr no Survival que eu tô com medo dele Caraca, veio pra perto de mim quando eu comecei a digitar Game Mod Fica, fica aí, demônio Pera aí que eu vou ali pro outro lado da água Vou tentar fugir dele, pra quando ele vir ele não tentar me matar Porque eu tenho certeza que ele vai vir, né Porque ele tem um bloco de Ranger De 100 Nível de blocos Ó, ó o cão vindo, ó o diabo vindo Sai daqui, satanás Ele tá vindo, tá vindo Olha ele vindo lá Sorte minha é que, tipo, andar na água demora um pouco Sai desgraçado Maldito Morre O ataque dele, olha Vocês podem ver que o ataque dele põe fogo e tudo mais Tudo pra ficar o mais realista possível Agora eu vou pro fundo da água pra ir tentar evitar ele Ele vai ficar bugado aqui em cima Eu tenho certeza E essa é a parte que eu volto pro Criativo E aí, otário Vai matar quem agora? Não sei qual é o motivo Mas meu Criativo não tá querendo voar Então eu não tenho muita ideia Por que ele não tá voando Não sei se tem a ver com a Shader Pois é, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu ensinei a invocar o Hellbrine Por que que eu não mostrei mais coisas dele Que é pra não dar spoiler, galera Pra vocês, tipo Ah, o Luan criou um Hellbrine E deu spoiler total pra gente Eu quero Eu quero que vocês tenham surpresa quando invoquem ele É... E pois é, galera Vamos ficando por aqui O vídeo de hoje foi pra trazer o Hellbrine aí Por que que seria... Por que que é épico esse vídeo? Porque eu dei uma fuçada na internet Eu não achei nada do tipo Só acha-se Hellbrine com mod Plugin pra server bookie Bookie e tudo mais E não acha algo sem mods Que foi o que eu tentei trazer hoje, galera E por que o motivo de ser épico Vocês vão descobrir quando vocês estiverem jogando com ele Pois é, galera Vamos ficando por aqui Dá seu like aí no vídeo Se for a primeira vez que você estiver vendo algum vídeo aqui no nosso canal Se inscreve aí E favorita se você gostar Já falei tudo Valeu E até a próxima